Vamos jogar futebol, vamos jogar futebol! Antes de falarmos do campo, vamos falar das quadras. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil de Futsal nesta última terça-feira pela equipe do Brasília. 4x3 no tempo normal e na decisão de pênaltis, 5x4 para o time do Cerrado. Apesar da eliminação, o Corinthians segue bem em outras competições. É líder no Campeonato Paulista de Futsal e vai bem na Liga Nacional com grandes chances e possibilidade de classificação para os playoffs. Das quadras direto para o campo, mas para falar das bravas, o Corinthians terá quatro representantes da seleção brasileira, que disputa a Copa do Mundo de Futebol Feminina, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia entre os meses de julho e agosto. A técnica Pia Sanhaj levará para o Mundial a goleira Lele, a defensora Tamires e as meio-campistas Luana Bertolucci e Duda Sampaio. Além das atletas que defendem as cores do timão, o Corinthians terá outras duas representantes que deixam saudades. Adriana, que atualmente defende as cores do Orlando Pride e Gabi Nunes em fim de contrato com o Madrid, serão outras duas jogadoras que já vestiram o manto corintiano. A seleção brasileira feminina de futebol começa sua saga diante da equipe do Panamá no dia 24 de julho. Segue sua campanha no dia 29 contra a fortíssima equipe da França, que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. E fecha sua participação no Grupo F no dia 2 de agosto diante da Jamaica. Duelo importante ou amistoso? O jogo desta quarta-feira contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores é tratado por alguns como um jogo importante para o timão seguir campanha na Copa Sul-Americana. Para outras pessoas é um jogo amistoso, já que o Corinthians deixou claro que não conseguirá atuar nas três competições. O técnico Vanderlei Luxemburgo poupou todos os seus titulares, que sequer no banco de reservas vão ficar para esta partida. Dez atletas da base do timão foram relacionados para o duelo. Com dez atletas da base dentro dos relacionados, é quase impossível saber o que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai querer para esta partida. Se ele vai para cima da equipe do Liverpool, que já aprontou muito neste grupo da Libertadores, ou se de repente ele vai mesclar um pouco da experiência que acabou relacionando para esta partida com os demais jovens da base. Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar a equipe do Liverpool pode ter Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos na lateral direita, Caetano e Murilo na zaga, com Fábio Santos na lateral esquerda. Recuperado de lesão, Fausto Vera no meio de campo, ao lado de Juliano e Matheus Araújo. Na ponta direita de ataque, o titular deve ser Adson. Na ponta esquerda, Wesley. E na frente, a referência deve ser Giovani. Há quem diga que dentre estas posições do meio de campo, uma pode ser surpresa. Gabriel Moscardo, jovem volante da base do timão, vem se destacando no sub-20 e pode pintar como surpresa, caso Fausto Vera não esteja 100% para esta partida. Um outro jovem destaque que também pode aparecer no meio de campo corintiano é Breno Bidon. O jogador poderia fazer a função de Matheus Araújo como segundo volante, recuperando a bola e também armando o time. Bom, a certeza da escalação do Corinthians só saberemos uma hora antes do jogo, às 20 horas e 30 minutos, quando o Corinthians libera a sua escalação oficial. Você acompanha Corinthians e Liverpool pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores 2023, em TV aberta pela Rede Globo, pelo canal fechado da ESPN e pela plataforma de streaming Star Plus, a partir das 21 horas e 30 minutos, direto da Nel Kimi Karena. Este vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. Eu vou ficando por aqui e te vejo nesta próxima quinta-feira em mais um Jornal da Central. Se você gostou, não esqueça de seguir a Central do Timão em todas as plataformas. E para ficar bem informado, acesse centraldotimão.com.br. Te vejo na próxima, forte abraço e vai Corinthians! Tchau!